Passou o verão, chegou o inverno, eu quero continuar usando a minha piscina, mas a água é fria demais. E agora? Exatamente, Marcio. Vem pra Água do Vale que a gente tem a solução. Seja aquecimento solar, elétrico, a gente tem a solução pra você manter a sua piscina quente o ano todo. A imagem daquele equipamento é que ele é um condensador. Exatamente. Aquele ali é um trocador de calor, dentro dele tem um condensador, onde a água passa e sai quente. Climatizando a sua piscina com preço baixo aqui na loja virtual. Tem também, tem na loja virtual, algodovalepiscinas.com ou vem aqui na loja, liga pra gente no 3367 1649 que a gente atende o cliente. Águinha quente, Água do Vale.